Oi da cozinha Falei, 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 falei Falei, 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 falei Falei, 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 falei Mão dar que se bebe? Mão dar que se bebe. É mal montar. Mão dar que se bebe. Diga-me que eu sou um cara. Eu sou um cara. Como vocês? Eu sou um cara. Como vocês? Como vocês? Obrigada, obrigada. Senhor, me amei. Eu quero você. Obrigada por você. Senhor, me deixe. Obrigada, irmã. Sim a vida. O que você gosta de segurar aqui? Tudo bem, não Whippo. É porque você quer me queira. Eu vou colocar de e amor. Eu vou colocar a sua espécie em foie. Eu tenho um bom dia. Eu tenho um bom dia. Eu não estou com um homem. Eu não estou com um homem. Eu não estou com um homem. Ele está com um bom dia. 3 5 6 7 8 10 11 12 12 vai deixar de arraba vai deixar de arraba vai deixar de arraba vai deixar de arraba eu vou ver aqui você vai vou ver você vai ver ele chorou o cara eu estou com um homem eu estou com um homem para quando não chega em uma adolescência ele aceitou eu desci o cara eu estou com um homem mas eu estou com sua pele eu não acho que você os bebê eu não acredito eu tenho uma minha jovem eu tenho uma fila eu tenho uma fila Eu já sou criança, mãe antes de imitar alguma coisa. Eu amo mais! Eu vou colocar malades para usar o Jackson, eu já vou pegar a líquinha. Antes de comer mais pessoas, eu vou fazer o ecolumente de covid ou qualquer coisa... Eu vou pegar em sådia e ir na pré-positiva para chegar lá dentro da cidade. Eu vou nos proporcionar. Tem que ficar com a câmera. Toc, cuidado para que eu ativar Tchau 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 . . . . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí É muito fácil. É muito fácil. Não é simples como você não consegue fazer uma educação. Eu vou te dar uma pesquisa para fazer uma pesquisa. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.